O Paca imbu no dia de testa e decisão. Disputava-se o título paulista de 1959. Tanto Palmeiras quanto seu adversário, o Grande Santos, tinham condições de levantar o campeonato. O torcedor haveria de assistir a um desses jogos de lembrar pra toda a vida. Os capitães Zito e Juinho, duas glórias do futebol brasileiro. O esquadrão de Vila Belmiro já era aquela força quase imbatível. Mas a equipe palmeirense também desfrutava de grande prestígio, praticando o futebol de conjunto. Os santos de muitos craques e um ataque arrasador. Dorval, Coutinho, Pelé, Jair da Rosa Pinto e Pepe. Durante muitos anos ninguém seguraria a equipe de Pelé. Santos, primeiro gol. Pelé. Arrasador o quadro do Santos. Mas o Palmeiras não se intimida e vai à frente sob a liderança de seu capitão. E é o próprio Julinho quem empata a partida. O clássico decisivo do campeonato paulista ia pegar fogo no segundo tempo. Julinho jogava o futebol e animava seus companheiros. Segundo gol do Palmeiras. E quase os esmeraldinos aumentavam a vantagem. O técnico Oswaldo Brandão era carregado em triunfo e a camisa de Julinho disputada pelos palmeirenses. O técnico Oswaldo Brandão era carregado em triunfo e a camisa de Julinho. A camisa de Julinho subiu o futebol. O técnico Oswaldo Brandão era carregado em triunfo e a camisa de Julinho. Abertura